Dos dois anos, quando ele ganhou sua primeira bicicleta, com três ele já andava sem as rodinhas. E aos quatro anos, os seus pais conheceram a família do seu professor de BMX, BMX, que o convidou a fazer uma aula em julho de 2017. E foi assim que o Davi Bobcat, como ele é conhecido, conheceu o seu esporte favorito, o BMX Racing. Davi é um atleta dedicado, treina seis vezes por semana, incluindo treinos técnicos e físicos. Ele tem alcançado ótimos resultados e é um dos destaques na sua categoria. O seu maior sonho é apresentar o Brasil nas Olimpíadas. Vamos conhecer junto essa história. E a gente está aqui com o Davi, de 10 anos, e a mãe, a Guta. Muito obrigada que vocês vieram, é um prazer recebê-lo, viu? Imagina, é um prazer. Por que Bobcat? Porque quando eu era muito pequenininho, meu tio Flávio era muito fortinho, e por cima do tratorzinho dele chamou, ah, Bobcat, Bobcat. Aquele tratorzinho Bobcat, agora entendi. Mãe, o que eu quero saber de você? Qual que é a importância das crianças fazerem esporte, praticarem esporte? Você acha que atrapalha nos estudos ou não? Não, pelo contrário, Sara. A gente acha que, na verdade, a gente vê já essa consequência do esporte. O Davi é um dos melhores alunos da sala dele, então as questões cognitivas, de atenção, de concentração, na verdade, eu acho que isso vem só a somar a todos os aprendizados que ele traz aí do esporte para a vida dele. É, gente, a gente faz questão de frisar isso, você que é mãe, você que é pai, a importância do esporte, de uma prática, de um instrumento, né, de falar uma outra língua, tudo isso vem somar, fazer uma arte, ajuda, ajuda em tantas questões, principalmente na questão de disciplina, na questão social. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Já chorou quando você perdeu? Já, várias vezes. Isso é bom, lidar com eles desde pequena. Ah, tem que aprender a lidar com a frustração, né, Sara? E o que eu acho que é muito importante é ter um objetivo, saber que para você alcançar qualquer coisa que você almeja que seja grande, você precisa de dedicação, nada vem fácil na vida, né? Então ele sabe disso muito bem e vem batalhando aí faz tempo. E só fazer uma observação a respeito, em 2022 ele foi para o Pan-Americano na Argentina. E aí ele pediu para fazer a refeição na frente da TV, porque ele queria e colocou no YouTube como aprender a falar espanhol. Então você vê esses benefícios, a gente vê, e assim, só soma para a vida dele. Olá, Tico, vamos falar espanhol? Ah, vamos lá, planejando espanhol, cara. Que legal, gente. Legal, né? Maravilhoso. Diz para mim, qual que é o seu sonho? É... Ir para as Olimpíadas e ganhar o Mundial. E as Olimpíadas. Uau. E você está se dedicando para isso? Estou treinando bastante. Eu estou vendo que você está com umas medalhas pesadas aí no seu pescoço. Mostra para mim, que são elas? Essas daqui são do Campeonato Brasileiro. Que legal. Como foi para você receber essas medalhas, Davi? É... Como você se sentiu? Fiquei muito feliz. É... Essa daqui foi a minha primeira, essa daqui foi a minha primeira, eu tinha cinco anos. Uhum. Daí eu fiquei em terceiro e essa daqui foi a última, a mais recente, em 2013. E esses troféus aqui? Esse daí foi do ano passado, da Copa Latino-Americana e Sul-Americana. Que legal, hein? Que troféuzão. E esse daqui? Esse daqui é da... É, um é do Latino-Americano e outro é do Sul-Americano. Que legal, Davi. Bom, Davi, o que a bike, o que a BMX representa na sua vida hoje? Como que você encara isso? Como que você enxerga isso? Ah, eu... Não sei, eu só... Por exemplo, se tivesse que tirar de você. Ah, ficar muito triste, né? Deu ia falar, ia pegar de novo. Ia pegar de novo, ia fazer de novo? Você acha que tudo isso que você tem feito, ter se dedicado, você teve que abrir mão de alguma coisa, por exemplo? Ah, seus amigos vão brincar, vão fazer alguma coisa, você fala assim, não, eu tenho que treinar. Já, aniversário, um monte de coisa. Uau, abrir mão, saber isso, né? A questão dos valores, isso já tá aprendendo desde pequeno. Desde os dois anos ele tá nessa, né? Já tá com... Vai fazer 10? Vai fazer 11. Vai fazer 11? Cara, você já é um atleta com nove anos de experiência aí, praticamente. Vocês têm noção, gente? Manda um beijo pro Parra, que é seu fã. Olha aqui pra câmera e manda um beijo pro Gustavo Parra, que tá assistindo a gente.